Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Rei de Copas com exclusividade. O Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do goleiro Álvaro Monteiro, de 28 anos, que atua pelo Milonários e pela Seleção da Colômbia. Álvaro Monteiro é um goleiro experiente, com passagens pela Seleção da Colômbia e por clubes como São Caetano, São Lourenço, Cúcuta Deportivo e Deportes Tolima. Na temporada de 2023, ele disputou 52 jogos pelo Milonários, com 46 gols sofridos. Monteiro seria um bom reforço para o Cruzeiro, pois seria um substituto imediato para Rafael Cabral. O goleiro colombiano também tem um bom nível técnico e experiência internacional, o que seria importante para o Cruzeiro, que tem como objetivo continuar na Série A em 2024. No entanto, o Cruzeiro teria que desembolsar uma boa quantia para contratar Monteiro, que tem contrato com o Milonários até 2027. E aí, torcedor? O que acha do nome de Álvaro Monteiro para reforçar o Rei de Copas? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.